Com a integração com a Polícia Federal, que nós não tivemos da mesma forma que teremos esse ano. Então, a integração das forças policiais federais e estadual. E, é claro, o ativo nosso de homens e mulheres trabalhando já próximo de 30 mil efetivos, tanto nos bombeiros, na civil, no departamento técnico de Polícia Técnica, e da Polícia Militar. Então, nós estamos falando de pessoas não só no número, mas de pessoas bem preparadas, estão preparadas, com capacitação, com orientação. Nós também temos equipamentos. Durante esse ano de 2023, nós entregamos equipamentos de armas, de câmeras, de drones, de equipamentos de trabalho, de viaturas e também de ambientes de trabalho. Então, nós teremos a presença de policiais, digamos assim, ainda mais capacitados.